Para você que nos acompanha aqui no nosso NPTV Notícias, moradores da Vila Galvão estão mais felizes. Atenção, atenção, notícia boa para você que nos acompanha aqui na tela do nosso NPTV Notícias. Para você agora, olha aí. Foi iniciada esta semana as obras para pavimentação da Vila Galvão em Santo Antônio da Platina. Foram feitos mais de 6.400 metros quadrados em asfalto no bairro, um investimento de mais de 1.190.000 reais. O prefeito José da Silva Coelho Neto esteve no bairro na última sexta-feira, acompanhado do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, que viabilizou parte do recurso junto ao governo do estado. Aspas para o prefeito, essa é mais uma obra realizada pela administração que trará melhorias e bem-estar para a população. Fecha aspas, declarou o prefeito Zezão. Além do pavimento asfáltico, a obra inclui a construção de meio-fio e sarjetas, rede de drenagem de águas pluviais, placas de comunicação visual e sinalização de trânsito. A execução será feita pela empresa RM Resende, contratada via licitação. O prazo para a conclusão é de 180 dias. O prazo para o prefeito Zezão.